... em frente às tribunas especiais, um vareio de um Granami, cada vez tira mais, vários e vários corpos, desejado Nath em segundo, Abitur tenta a terceira, firme e fácil na ponta, um Granami cruza uma faixa final, um Granami em primeiro, deixou na segunda colocação, desejado Nath, depois Abitur...